Fundo da rede faz a festa para o Breno Lopes, o gol é verde, o gol é do Palmeiras, pode ser o gol do título, um gol de final de Libertadores da América, a festa é verde no Maraca! Fala rapaziada, quando surgem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e vem para a live hoje à noite, depois de Atlético Mineiro e Boca Juniors, teremos aí uma live para analisar esse jogo que está ali do lado da chave do Palmeiras e não só isso também, temos bastante coisas aí interessantes e relevantes do confronto Palmeiras e Universidade Católica para discutir e uma delas eu quero já começar aqui, pegar a sua opinião a respeito, tá? O Rony fica fora duas semanas, né? Duas semanas nós não vamos ter jogador, então não vamos ter jogador para esse jogo e eu não sei se a gente vai ter lá para o clássico contra o São Paulo, porque se eu não me engano é no dia 31, porém, o que eu acho que é interessante a gente discutir, lá na live eu coloquei o William Bigode na pauta, mas aqui eu quero centralizar em apenas um jogador, que é este homem aqui, Breno Lopes, o cara, né, queira ou não queira, muita gente fala o seguinte, ah, o Rony foi o cara da Libertadores, foi, foi de fato o cara da Libertadores pelos números, pela entrega, por tudo que ele jogou, porém o Breno Lopes foi o cara que fez o gol do título e mais, né? Nos últimos jogos, eu e o estagiário aí, a gente reparou muito que o Breno Lopes é um cara que quando ele pega na bola, termina em gol, não é verdade? Exatamente. A gente fez até umas comparações com o Luiz Fabiano, porque quando ele aparecia, né? Sim, ele aparecia, inclusive na fisionomia. Que ele, assim, a gente brincou assim, né? Aí o estagiário falou assim, desse daí é o jogador maloqueiro, né, que o Palmeiras não tem, e é verdade, cara, ele tem um aspecto, né, no bom sentido da palavra maloqueiro, porque o Luiz Fabiano era assim também, eu não tô comparando tecnicamente, porque o Breno Lopes tem algumas características diferentes do Luiz Fabiano, porém o Luiz Fabiano também era esse jogador muito vertical, principalmente quando ele jogou na seleção brasileira, no São Paulo também, o jogador ficava muito impedido. O Breno Lopes é um cara objetivo, e aí a gente entra em uma parte mais técnica dessa ausência do Rony. Será que já não é as coisas conspirando em favor do Palmeiras? Por quê? O time da Universidade Católica vai jogar fechado, o Rony precisa de espaço. Quando o Rony não tem campo, o Rony não atua bem. Já o Breno Lopes é um jogador que consegue se virar melhor sem espaço. Então eu creio que é o momento do Breno Lopes, ou seja, nós tivemos a última Libertadores e aquela Libertadores foi muito boa para o Rony. Uma Libertadores que o Rony foi crescendo. Será que essa não é a Libertadores para o Breno Lopes? Será que agora, nessa ausência do Rony, o Breno Lopes não consegue assumir essa mini titularidade e entregar aquilo que me parece que ele é capaz de entregar? Essa é a questão, essa é uma das questões que a gente vai trazer para a live. Outras coisas aí não tão relevantes, mas é interessante a gente comentar também, até para informar você aí, torcedor. O Palmeiras ganhou 10 milhões de reais na venda do Juninho, aquele jogador que estava lá no Bahia. É uma notícia que já está um pouco velha, mas é alguma coisa já somando nos cofres do Palmeiras. E o Dudu, o Dudu deve estar pronto fisicamente, também lá para o dia 31, que é o clássico contra o São Paulo. Se eu estiver errando a data, considere final do mês o Dudu mais pronto. Uma coisa que ninguém comentou fisicamente, a gente conhece muito o Dudu. Quando o Dudu entrou em campo na última partida, a gente percebe, pelo menos eu percebi, que ele não está naquele físico ideal do Dudu. Está até um pouco mais cheinho fisicamente. Eu não estou falando que ele está gordo, tá galera? Tem uma diferença de estar preenchido, né? Que é, talvez o cara está mais retido, está até mais forte, mas não está tão leve. Então isso é algo de se observar, porque o Dudu é aquele jogador que demora um pouco para conseguir atuar bem. Então a gente imagina que para o dia 31, ele já tem uma condição melhor de jogo. Não é à toa que ele entrou no final da última partida. E aí a gente entende que a comissão técnica está pensando que o jogador não está, né? Está avaliando, está acompanhando e que o jogador não está no ideal. Enfim, comenta o que você pensa a respeito de Breno Lopes e essa ausência do Rony. No meu ponto de vista, pelo menos para esses jogos, esses confrontos contra a Universidade Católica, não é ruim, cara. Eu não considero uma péssima notícia. Eu acho que a gente tem o Breno Lopes, que é jogador de característica melhor para esses dois jogos. Esse time vai jogar muito fechado, esse time vai tentar fazer com que o Palmeiras acredite e ter posse para poder contra-golpear, que é também a nossa característica. Então, eu creio que nesse jogo mais truncado, Breno Lopes pode ser o cara. Comenta o que você pensa a respeito disso e não esquece, lives lá no Não Importa o Que Digam todos os dias. Um avante palestra, tamo junto. Até a próxima e valeu!